E aí, qual é a essência da liderança inspiradora? Pra eu te explicar isso, eu preciso te mostrar um móvel que eu montei pro quarto da minha filhotinha, a Lilica. Ela tá aqui e a gente vai falar hoje sobre um dos grandes segredos da neuromotivação, que é o efeito IKEA. Mas agora a gente precisa parar e se fazer uma pergunta. E talvez, talvez seja uma pergunta que você não, nunca se fez, tá? E talvez a pergunta mais importante de todo esse curso aqui. Qual é realmente a essência? A essência de uma liderança inspiradora? Como a gente se torna um líder que contagia a todos com uma visão apaixonada, que cria uma equipe que realmente veste a camisa? Qual é a essência da liderança inspiradora? É essa a pergunta que eu te convido. Primeiro você mesmo se fazer, tá? Eu acredito, com todo o meu coração, que a essência de uma liderança inspiradora é quando nós conseguimos fazer com que o colaborador se sinta dono. Que ele pense, que ele vista a camisa como dono. Que ele resolva os problemas da empresa como dono. Isso é fundamental. Até mesmo pra tirar a tua sobrecarga. Porque você vive com um acúmulo de funções e você precisa de outras locomotivas na sua empresa. E não apenas um vagão que é arrastado, mas uma locomotiva que puxa outras pessoas, que puxa a melhoria, que puxa a resolução de problemas. E pra gente realmente entender como que a gente faz isso, como que a gente desperta esse sentimento de dono, a gente vai então agora entender a segunda grande técnica, tá? Leia número dois aí na tela. A segunda grande técnica de neuromotivação, que é o efeito IKEA. Tem lojas no Brasil que trabalham dessa forma também, mas a IKEA é conhecida no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa. E a IKEA é uma loja que vende os móveis desmontados e você mesmo que tem que montar aí o seu próprio móvel. E ela é tão famosa que acabou dando um nome, né? Digamos, é um apelido pra esse fenômeno de psicologia que é esse efeito IKEA. É um apelido, tá? Que basicamente nos ensina o seguinte. Quando você dá oportunidade pro seu colaborador ajudar a construir a sua empresa, quando o seu colaborador co-cria, guarda essa palavra, co-criação, o seu colaborador vai se sentir mais valorizado, tá? E isso é algo que eu já senti na minha própria pele. Eu comprei um móvel da IKEA. Vem lá aquele manualzão gigante. É um quebra-cabeça danado ficar, né? Quando a gente fica velho, a gente não tem como mais brincar de Lego. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e compra um móvel da IKEA pra brincar de Lego. Você fica lá, puta, cadê a porcaria do parafuso que eu não tô achando e tal. Mas a verdade é que eu tava lá me divertindo. E eu fiquei todo orgulhoso. Tivei tanto orgulhoso a ponto de que eu tirei essa foto. Isso foi logo antes da minha filhota nascer. Tava montando o quarto dela, né? Pra o ninzinho de amor da minha filha pra quando ela chegasse, ela ter um nininho bem gostoso. E eu fiquei todo orgulhoso. Tirei a foto. Fiquei aquela sensação. Nossa, fui eu que fiz. Aí mandei a foto da cômodo pra minha família. Fiquei todo bobão. E sim, é isso mesmo que vocês estão vendo aí. Até hoje, eu não consigo tirar uma foto sem fazer uma careta. Minha esposa fica brava comigo. Ela vai tirar uma selfie. Vou lá e faço uma careta. É assim mesmo. Eu sou desse jeito. Mas o fato é a gente sente orgulho quando a gente participa da criação de algo. E agora eu vou trazer uma pesquisa. Uma pesquisa super séria que ficou clássica que foi feita com origamis. Então, origamis, essa técnica aí de dobrar papel japonês, colocaram um grupo que participava da criação que ele mesmo tinha que ir lá dobrar e montar os origamis. E quando eles criavam, eles estavam dispostos a vender, na média, aquele holograme por 23 centavos. Quando eles não participavam da criação, eles estavam dispostos a comprar por apenas 5 centavos. Ou seja, ao participar da criação, nós valorizamos 5 vezes mais. Perceba que essa pesquisa está nos ensinando algo que é absolutamente fundamental. Fundamental a respeito de como a mente humana funciona. E você precisa trazer isso para a tua liderança. É uma das três bases de neuromotivação que eu estou trazendo aqui. O efeito IKEA é isso. Quando a gente participa da criação de algo, nós damos muito, mas muito mais valor. Quando o teu colaborador participa da criação da tua empresa, ele vai valorizar 5 vezes mais a tua empresa. Outras palavras. Ou você paga um salário 5 vezes maior para o teu colaborador valorizar 5 vezes mais. Ou você simplesmente convida ele para participar da criação da tua empresa que ele vai valorizar 5 vezes mais. Então, perceba, até toma muito cuidado com isso. Por isso que lá na primeira aula eu falei, olha, nós vamos dar para vocês um superpoder. E esse superpoder, ele pode ser usado para manipulação. e eu espero que você não faça isso. Eu espero que você use ele sempre de forma extremamente ética. Eu sempre vou querer pagar mais sim para os meus colaboradores que merecem, claro, contanto que a minha lucratividade atinja as suas metas. Então, isso é poderoso desse jeito, dessa forma. Agora, se os seus colaboradores não estão participando da criação, não estão participando da criação da sua empresa, eu preciso te perguntar o que acontece? E aí? O que acontece quando eles não participam? O que acontece é que talvez você esteja apenas empurrando goela abaixo as suas decisões. E quando você só empurra goela abaixo as suas decisões, você deixa de aproveitar esse efeito IKEA poderosíssimo de ele valorizar cinco vezes mais. Mas, além disso, perceba que isso também tem tudo a ver com ele é uma das sete formas de você estar sem querer implantando a desesperança apreendida que a gente viu lá na última aula. Presta atenção nisso. Quando você só empurra goela abaixo as decisões, você toma a decisão sozinha e só empurra goela abaixo, você está passando sim sem querer nas entrelinhas uma mensagem. Você não tem o poder de mudar a situação, só eu tenho o poder. E não é isso que você quer. Você quer é que o seu colaborador sinta e viva e saiba e acredite mesmo. Você quer que ele tenha essa força, que ele tenha esse poder. Eu poderia falar dez horas sobre motivação, de tanto que é um assunto tão apaixonante, tão apaixonante, e tem tanta pesquisa hoje em dia, tá? Mas resumindo, resumindo, quando o seu colaborador participa mesmo, ele não é mais um funcionário, ele não é apenas um colaborador, ele é um parceiro. Quando você convida ele para co-criar, para participar até mesmo das decisões, você está passando uma mensagem e essa mensagem é eu valorizo a sua inteligência. Eu valorizo você. É essa a mensagem que você está passando nas entrevinhas quando ele co-cria. Só que, além disso, tem um efeito colateral incrível, um efeito fabuloso, que a melhor forma de eu explicar isso é trazer as palavras de um dos ex-presidentes americanos, que é o Woodrow Wilson, difícil de falar o nome desse cara. Ele diz o seguinte, Woodrow Wilson, eu não uso apenas o meu cérebro, mas todos aqueles que posso pegar o emprestado. Essa é a chave, tá? Veja, ativar o cérebro, também guarde isso, eu ativo o cérebro do meu colaborador, isso é uma das bases de um módulo que a gente vai estudar daqui a pouco, no futuro, que é um módulo sobre líder coach, o líder treinador ou liderança coach, tá? A gente vai ainda estudar sobre isso, tá? Mas o que você quer na tua equipe é um exército, um exército de pessoas com o cérebro ativado, pensando um pouco mais estrategicamente e um dia pensando profundamente estrategicamente, tá? É isso que você quer, pessoas que pensam mais, você quer um exército de pessoas que é capaz de resolver os problemas e não o tempo todo batendo na tua porta, ai, surgiu esse problema, como é que eu faço pra resolver, o tempo todo chamando, alugando a tua orelha, alugando o teu cérebro, você quer que eles desenvolvam essa capacidade deles mesmos resolvendo o problema e até uma capacidade de resolver o problema na causa raiz, não apenas atacar o sintoma da doença, mas a verdadeira causa da doença. É absolutamente fundamental você engajar o cérebro do seu colaborador e o efeito Ikea tem tudo, tudo, tudo a ver com isso. O efeito Ikea vai te ajudar muito, muito nisso daí. Se você gostou desse conteúdo, continua acompanhando a gente aqui na Universidade For Blue de gestão, dá o seu joinha, compartilha, salva e eu te encontro no nosso próximo vídeo.